que eu não sei se eu devia falar ou não por dois motivos a gente fala assim, ah, está ajudando a dividir a direita no momento desses e o segundo lado é, puxa, vai dar holofote para esse cara mas eu acho importante pelo seguinte ah, tem lá a treta do Carluxo com o Alan dos Santos eu não me meti nisso não aí um xinga o outro, eu acho que o Carlos Bolsonaro protege de forma exagerada, para dizer o mínimo os interesses do pai e que nem sempre vão ser os interesses do Brasil ou de todos os brasileiros decentes, por exemplo tem gente presa, gente perseguida e o Bolsonaro está no PL com o Valdemar, campanha está jogando jogo dentro do sistema, tudo certo tem time de futebol, zagueiro atacante, lateral, torcida técnico, goleiro agora, quando o zagueiro começa a xingar o atacante e vice-versa, às vezes está tendo um erro de comunicação de entender qual é a posição de cada um aí é uma questão de estratégia agora, quando tem um mau elemento infiltrado no time aí eu acho que desmascará-lo não é uma briga interna da direita aí eu acho que é importante então, meus amigos eu tenho orgulho de dizer que eu nunca me convenci com o tal do Pavinato nunca sujeito que veio do MBL para mim quase isso já basta de vez em quando tem um que sai mas sai mesmo mas sai atacando porque acorda e tem outros que saem mas não saem então, por exemplo Alexandre Borges está lá no antagonista o eunuco invertebrado vibrando com a prisão do Felipe Martins de quem ele morre de inveja morre de inveja e fazer um paralelo com a prisão do Stephen Bannon nos Estados Unidos então, o Alexandre de Moraes não é alguém de direita se você começa a criticar o Alexandre de Moraes não, Alexandre Borges é, olha só e mostrar quem ele é isso é um serviço importante para a direita não um desserviço então, no caso do Pavinato eu vi muita gente falando até você vai entrar nessa isso é coisa de fofoca não, não é coisa de fofoca é um cara que me atacou de graça porque disse que eu fugi para os Estados Unidos eu moro há 10 anos nos Estados Unidos eu fugi para os Estados Unidos da Dilma não do Alexandre de Moraes ele disse isso que eu fugi do Brasil porque estava sendo perseguido e porque sou covarde ele é que deve ter costa quente salvo conduto para falar o que fala sem consequências estranho, né? do jeito que ele fala não tem nenhuma consequência no mínimo suspeito aí vai lá esse sujeito e diz que entrou numa treta com a Paula Marisa e diz que conversou com a Ana e Ana disse para ele que não foi dele que ela estava se referindo numa postagem e realmente não foi eu sei porque eu ela é minha sócia eu converso com ela todo dia e ela na dúvida se entrava ou não nisso fez uma postagem e quando a Bianca aqui marcou Ana Paula você está se referindo a briga da Paula Marisa com o Pavinato? você conversou com o Pavinato? ela respondeu nunca conversei com o Pavinato na vida nem ao vivo nem por mensagem não tenho sequer o telefone dele ele parece que apagou o vídeo mas nós temos aqui o vídeo e a gente mostra então para Paula Marisa para que está feio quer falar comigo fala na minha cara mas isso é o que? no chat para a vida do Faroeste? no chat do Faroeste que anteontem aliás anteontem ela foi tão desonesta que ela publicou esse vídeo falando mal de mim ela colocou na capa a Ana Paula Henkel tipo Daphne do Scooby-Doo tirando uma máscara eles sempre tiram a máscara do vilão no fim do Scooby-Doo aí a Ana Paula Henkel tirando a máscara e era a minha cara aí eu perguntei para a Ana Paula Henkel porque eu não perdi o tempo de ver aquele vídeo não, não tem nada ela estava falando de outra pessoa mas ela é tão canalha essa professora que não é professora sei lá se é professora 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 de putaria é Fábio só essa partezinha aí só essa partezinha só até aí você vê que várias pessoas inclusive aí da própria Oeste né pessoas que são ligadas ali onde o Pavinato foi foi acolhido nesses dias né inclusive a Oeste parece que está queimando o seu filme contratando este rapaz né está perdendo assinantes por ter contratado este rapaz você vê que a forma dele se expressar não somente nesse vídeo nesse caso mas em muitos outros casos é uma forma descontrolada Fábio e tanto eu quanto você já conversamos várias vezes que a gente tem um pé atrás com quem fica com gritaria com quem não sabe se portar na frente das câmeras com quem não sabe se portar numa conversa num debate começa a gritar o que você tem a dizer sobre isso Fábio cara às vezes né Mário uma coisa que eu comecei a falar disso aí eu estava fazendo uma live outro dia e o meu maior defeito é que eu cara mando a verdade doe quem doe e nego não gosta disso porque quando você é o primeiro a mostrar o podre você sempre leva a porrada entendeu então e eu tenho o defeito de sempre me posicionar Nunes e o Boçal Nunes ai que você Nunes estou cagando é Nunes porque o Bolsonaro falou Nunes eu vou no Nunes estou cagando para vocês todos e pode xingar pode falar o que quiser Bolsonaro falou Nunes vai ser Nunes acabou e nego fica com raiva disso porque eu sempre me posiciono e eu falei para as pessoas lá atrás antes de ver esse negócio de treta aí eu falei para as pessoas olha como é que aconteceu a queda da jovem Mário eu e você a gente fazia vídeos juntos lá atrás e a gente falava para as pessoas a jovem pan é um perigo porque eles estão criando o monopólio da direita parece que todo mundo direita tem que estar na jovem pan e a gente quando falava isso a gente levava pedrada não jovem pan não jovem pan é como se fosse o ninho da direita e se você falasse da jovem pan é como se estivesse quebrando o ovo da direita e não tem como e aí a gente aqueles canalzinhos pequenininhos querendo crescer e os caras dando 200 reais 500 reais 100 reais para jovem pan cara uma emissora bilionária você fala mano você está acreditando que o seu dinheiro está indo para a Ana Paula não esse dinheiro está indo para o sistema jovem pan que é bilionário mas as pessoas não entendiam cara e eu falava para eles olha no dia que a jovem pan cair vai cair todo mundo porque está todo mundo segurando uma perna só então o que aconteceu eu falei para as pessoas você pode ver como é que aconteceu tudo com a entrada do pavinato eles começaram tirar os conservadores raiz e começaram botar essa direita limpinha a direita aceita por que você tirou o Constantino por que você tirou o Fiúza e você vai me traz o pavinato porque eles são diferentes por que eles são diferentes porque um é chamado de extrema direita o outro é chamado da direita aceita então ali já me cria uma pergunta peraí peraí por que que trocaram esses dois caras então esse é extrema direita mas esse extrema direita ele é muito parecido comigo e esse cara chegando agora não tem nada a ver comigo e eu explicava isso mas era porrada porque os caras são poderosíssimos a gente tem um canalzinho pequenininho então não adianta aí eu falei o que está acontecendo agora o cara entra na Oeste a primeira coisa que eu falei esse cara o primeiro programa da Oeste falei para o pessoal do meu canal ó ó começou é assim que a Jovem Pan caiu e se vocês não entrarem na Jovem Pan na Revista Oeste e começarem a criticar a Revista Oeste vai ser a próxima a cair por que? porque começam a entrar e eles começam essa visão para a gente ficar grande a gente não pode ter mais a extrema direita a gente precisa Daniela Lima a gente precisa de Pavinato a gente precisa dessas pessoas que são diferentes falei para as pessoas do meu canal esse cara ele está entrando na Revista Oeste e é um lugar de conservador e eu não tenho problema que ele esteja ali o meu problema é quem ele é é um conservador não é então não caia nesse jogo e assim que foi a queda da Jovem Pan assim será a queda da Revista Oeste se eles começarem a crescer e aí o crescimento é mais importante do que o público porque para que ele vinha se expandir chegar a uma televisão chegar em todas as rádios ficar grande eles vão precisar vender a sua alma para que eles consigam fazer isso também irão cair e vai cair junto com a maioria da direita que vai ficar dentro da Revista Oeste pensando que ali é o único negócio direito que existe no mundo a gente precisa abraçar isso aqui então é perigoso é perigoso então não é treta cara porque o Romário se o cara está falando um da mulher do outro que um dormiu com o outro eu não vou falar isso nunca no meu programa agora quando o problema é isso é um infiltrado olha quem é que começou a falar do Marcos Duval quem é que começou a dizer que o Marcos Duval é um tremendo um pinóquio vagabundo eu levei porrada porque você é o primeiro a falar você sempre vai levar porrada agora está todo mundo chamando de mentiroso ó parabéns vocês descobriram que eu já sabia dois anos atrás que esse cara é um mentiroso mas agora todo mundo está feliz de chamar o Marcos Duval mentiroso o problema é quando você é o primeiro a chamar essas pessoas é o primeiro querer abrir os olhos a essa pessoa aí é difícil porque as pessoas não entendem o que você está falando e eles te atacam eles querem ficar do lado do cara famosinho e ataca você que não é famoso então o Constantino aí eu gosto quando ele faz isso porque o Constantino é um cara pesado então se ele fala a mesma coisa que você já vem falando aí você começa as pessoas começam já ó pô o Fábio falou isso então quer dizer que o Fábio não está tão errado assim porra talvez o Fábio esteja certo porra deixa eu começar a pensar aqui deixa eu olhar aí porra Márcio você começa a investigar Amália porra o cara queria a prisão do Bolsonaro mano o cara e eu estou falando você pode até querer a prisão do Bolsonaro mas porque o Bolsonaro fez uma piada um jurista um cara que sabe tanto de lei você não pode dizer que esse cara é inocente não é inocência ele queria a prisão do Bolsonaro ele queria o impeachment do Bolsonaro então esse cara é conservador agora fica babando o ovo de bolsonarista ah para com isso mas não adianta tem gente que cria paixão pelas pessoas e aí a razão ela não consegue não consegue ver a razão então aí está aí então eu fico muito feliz de ver os youtubers grandes aí entrando nessa briga porque aí fica mais leve pra gente carregar essa briga entendeu exatamente o que você falou aí é verdade tem pessoas que colocam pessoas no pedestal igual o próprio Constantino falou aí coloca a pessoa num pedestal porque a pessoa está atacando o ovo que tudo vê o Big Brother está atacando ele então a pessoa é nossa é de direita nossa ele é o novo Bolsonaro tem pessoa que fala até que quer o cara na presidência Fábio eu já vi eu já vi por muito menos pessoas colocarem quererem colocar Joaquim o ministro do STF lá o Joaquim Barbosa lembra as pessoas pedindo Joaquim Barbosa na presidência da república e Janaína como é que é o nome lá da doida lá Janaína não sei das quantas Janaína Pascoal é Janaína Pascoal como vice você lembra disso ou não a chapa que o povo brasileiro estava montando as pessoas da noite para o dia elas criam o game o cara o cara fez uma coisa bem feita cara a mesma coisa do Pablo Marçal o Marçal ele foi para o Rio Grande do Sul e eu sempre tento explicar para as pessoas pessoal o Marçal foi para o Rio Grande do Sul parabéns para ele mas o Bonner também foi para o Rio Grande do Sul parabéns para o Bonner o Hulk também foi para o Rio Grande do Sul parabéns para o Hulk acabou fizeram bem para o Rio Grande do Sul fizeram mas eu vou votar para essas pessoas de jeito nenhum cara o Marçal que se diz bolsonarista de direita primeira vez que ele falou do Bolsonaro foi em 2022 cara o cara nem sabe se Bolsonaro existe o cara nunca falou o pessoal do dia 8 o cara nunca falou sobre sobre a perseguição a censura aí vem esse bando de baba-ovo aí que ele não que o baba-ovo estava bonitinho gostei do cabelo dele vou votar para ele que porra que frescura mano o cara nem sabe o que é política o cara é um aproveitador está se aproveitando a desgraça dos outros para entrar na política você não consegue ver isso então essa inocência do povo brasileiro cara é muito triste por isso que o povo é tão enganado o cara eu estou ajudando as pessoas com a camisa estampada vou fazer cursinho vender curso o cara o cara não tem o cara tem a cara de pau de ajudar as pessoas com camisa estampada camisa estampada cursinho e o cara não esse cara é sensacional vou votar no Pablo Marçal por que? ele é anti-aborto? você não sabe ele é pró-arma? você não sabe ele é contra a censura? você não sabe o que você sabe dele? que ele tem dinheiro dinheiro o que? vendendo cursinho coach o que ele é de direita? cadê o conservadorismo dele? ele tem lutado pelas pessoas que foram presas? ele tem lutado contra a censura? não mas o twitter dele tá aí vai lá no twitter dele e procura o twitter dele é só falando merda então não, mas o cara o Bolsonaro e o Lula é a mesma pessoa tá bom o Bolsonaro e o Lula é a mesma pessoa esse é o cara o cara o cara não é anticomunista não é antipetista e eles dizem que o cara é de direita então não adianta então vote pro Marçal e se estrepe com o Marçal eu vou votar pro Nunes e se o Nunes fizer merda eu já sei que ele vai fazer merda não vai diferenciar nada eu sei quem ele é mas você vai decepcionar com o Marçal e o Nunes vai ganhar de qualquer jeito o Nunes vai ganhar esse negócio de São Paulo tomara tomara pra tirar esse boulos aí na verdade eu tenho que admitir que eu optei uma vez por Pablo Marçal pra prefeitura de São Paulo já que ele tinha entrado na corrida eleitoral o Nunes ele é também um oportunista o Nunes não é de direito o Nunes não é conservador a gente sabe que o Nunes é um tucano e São Paulo fica nessa ou é PT ou é tucano é PT ou é tucano é ladrão ou é tucano então fica nessa e nunca sai dessa então eu vi no Pablo Marçal uma forma de tirar os dois da jogada tanto o PT quanto o tucano só que só que não tem jeito Pablo Marçal nos últimos dias tem feito coisas que deixa a gente assim sabe realmente com o pé muito atrás sabe o cara o cara pra ganhar voto dos coloridinhos do arco-íris o cara chegou a a pregar heresia pra uma pessoa lá no podcast dele falando besteira pra aquela pessoa pra afagar o ego daquela pessoa né contra o que os cristãos acreditam aí o cara chega ganha o abraço dos LGTV Full HD 4K e perde o apoio da maioria dos cristãos né aí o cara chega e fala assim eu não sou nem PT e nem Bolsonaro eu sou Pablo Marçal sou marçalista aí eu falei putz aí lascou de vez é melhor o Nunes é Nunes Nunes na cabeça então o que acontece Mário o Nunes você sabe quem ele é o Marçal é o amigo desconhecido entendeu é o amigo desconhecido você não sabe quem ele é por isso que o ditado diz é melhor um amigo um inimigo conhecido do que um amigo desconhecido o que acontece você tem que saber quem a pessoa é o Marçal ele tem uma visão que é o seguinte se muitos rejeitam o Lula e muitos rejeitam o Bolsonaro então eu vou entrar na corrida pisando nas duas canoas não sou nem Lula nem Bolsonaro vou entrar nesse meio e ele acha que isso vai fazer ele ganhar alguma coisa ele vai ser rejeitado pelos dois lados nenhum dos dois lados vão querer nada com ele e eu vi que no começo a direita caiu na armadilha e começou Marçal 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 e no meu canal a maioria era Marçal 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 quando eu comecei a explicar para as pessoas porque as pessoas não tem tempo de ver porque as pessoas trabalham e esse é o nosso trabalho o nosso trabalho é mostrar a verdade as pessoas tomam a decisão que elas quiserem então por exemplo meu canal a pessoa vota para quem quiser você quer votar no Lula vote mas o Lula é bandido meu canal eu tenho certeza Mário que a pessoa vai saber o que ela está fazendo eu não quero nenhum inocente ah eu votei por Lula mas não sabia que era bandido não ele é bandido você sabia você gosta de bandido por isso você votou no bandido e o Marçal é oportunista você vai votar para o oportunista vai mas você sabe que ele é oportunista não vem dizer ah eu não sei não você sabe você sabe ah vai votar no Nunes o Nunes é um bosta você sabe mas nós estamos votando para o Nunes porque estamos votando em bloco nós estamos seguindo a liderança da direita o Bolsonaro falou vamos votar no Nunes porque não é para o Nunes mas é o acordo que nós temos por trás então a gente vai fazer isso então é o que a gente está fazendo agora se o Nunes fizer besteira o que a gente sabe que ele vai fazer besteira não cai a culpa sobre você você está votando em bloco você está votando em bloco agora se você vota para o Marçal aí é você aí é você você está dizendo que o Marçal vai ser bom eu sei que ele vai ser um bosta eu sei disso agora você está dizendo que o Marçal vai ser bom eu estou votando para o Nunes sabendo que ele é ruim mas eu estou votando porque a direita precisa desse acordo então a política é feita de vários acordos e várias pecinhas que tem que ser movidas então por isso que eu estou apoiando o Nunes porque o Bolsonaro apontou o Nunes acabou cara na verdade não precisa de outro motivo se o Bolsonaro fala assim pessoal olha a gente precisa disso a gente vai e tenta seguir a liderança exatamente aí o que acontece eles falam assim você é um gado você não pensa isso aí eu falo para as pessoas isso aí é aquela jogada no Rio de Janeiro eles falam assim o cara joga o verde para colher o Maduro isso aí cara é a psicologia reversa eles falam que você é gado para você seguir a opinião deles então na verdade aquele cara pô é mesmo poxa é mesmo vou votar no Marçal agora você está sendo gado porque você está obedecendo sem perceber você está obedecendo esse cara porque ele fez a sua cabeça para você votar para o Marçal dizendo que Bolsonaro seria gado então você fala eu não sou gado vou votar no Marçal agora você é um gado porque você foi enganado sem perceber que estava sendo enganado você foi induzido a votar para o Marçal pensando que o Marçal vai ser bom o cara que está cheio cara dê uma lida sobre processos sobre coisas sobre a vida desse cara e você vai perceber quem ele é entendeu é uma coisa assim uma das profissões quer dizer uma das profissões a profissão desse cara é realmente mexer com a cabeça das pessoas você vê que ele consegue tirar da pessoa 5 mil reais para a pessoa almoçar com ele a pessoa paga 5 mil reais de 5 a 10 mil reais para passar do meio dia a uma com ele então esse cara tem muito poder de persuasão é um cara que tem muito poder de fazer com que o seu olho veja o que ele quer que você veja se um bosta desse me pagasse 5 mil reais para comer com ele eu não vou entendeu e o cara tem gente pagando para comer com bosta desse entendeu olha eu te pago 5 mil para você comer com mil muito obrigado eu prefiro comer com o pessoal aqui do canal que comer com bosta desse entendeu mas aí não porque brasileiro paga pau para riquinho cara é toda estratégia é todo riquinho o cara se coloca por exemplo o Pablo Marçal ele é um cara rico porque vendeu curso pra caramba idiotizou um montão de brasileiro mas ele se coloca muito mais rico do que ele é cara o Pablo Marçal perto das pessoas que eu trabalho com ele ele é um pobre ele é um morador de rua entendeu o Pablo Marçal mas ele não ele se vende como o cara mais rico do mundo ele pensa que tem mais dinheiro que o Bill Gates é na cabeça dele é isso que ele fala para as pessoas não ele comparado com os ricos ele é um bostinha dos ricos ele é o morador de rua dos ricos mas ele tenta se colocar como o mais rico do mundo porque o brasileiro paga pau para rico cara brasileiro paga pau para carinha riquinho o cara o cara coloca fotinha com Ferrari fotinha com avião fotinha com iate o cara começa a pagar pau para ele porque o cara é riquinho então isso é uma estratégia de manipulação cara é isso é isso entendeu mas vai ter gente que vai apoiar esse cara e o cara e eu falei mais outra coisa por exemplo quando a gente vota para um deputado e o deputado vota contra a direita o que a gente fala que ele está sendo um traidor quando você é bolsonarista o Bolsonaro fala para você votar no Nunes e você vota para outro cara o que você está sendo verdade você não está sendo também um traidor ah não aí é diferente ah tá bom então o deputado é traidor você não o deputado votou para o cara diferente você votou diferente você não é traidor traidor então as pessoas não gostam quando você fala a verdade você pode votar para uma sal mas você está sendo um traidor você está sendo um traidor e a verdade dói meu filho mas essa é a verdade você está sendo um traidor é um traíra você é um traíra é igualzinho o deputado que a gente fala vamos votar contra o imposto e ele vai e vota a favor né é a mesma coisa falando vamos lá